Oi gente, bem-vindas ao meu canal de novo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu tô fazendo o vídeo desse Mickey Marinheiro. Se vocês quiserem ver a Minnie também me avisam, mas eu vou começar com uma bolinha de 40 e 25 gramas de preto. Lembra que o peso e o tamanho são o que eu usei. Como a gente tá fazendo uma coisa que é modelada à mão, mesmo que você faça mil deles não vai ficar igual, sempre vai ter uma pequena diferença, então sempre olhe o seu projeto, o seu topinho de bolo ou decoração e tenta ver se tá combinando, se tá muito alto, se não faz parte, se não tá ficando do tamanho estranho. Sempre olhe o seu produto antes de fazer. Com o cortador de coração amigona, eu vou fazer essa marcação no rosto e vou tirar o preto, porque eu quero que a parte da pele fique como se fosse na cabeça, não em cima da cabeça. Então eu sempre dou uma cortada assim, porque eu acho mais legal. Mas se vocês tiverem um pouco de dificuldade e acharem essa parte mais difícil, você pode pular esse passo e só pôr o coração de cor de pele em cima do preto, que também fica do mesmo jeito bonitinho. Alisa bem pra não ter nenhuma marcação. Tenha certeza que você não perdeu esse desenho de coração em cima, põe o palito de dente e deixa secar um pouquinho antes de fazer o rosto. A gente começa a fazer o resto dele antes de fazer o rosto. Com 7 gramas de preto, a gente vai fazer duas bolinhas e achatar pras duas orelhas. Sempre tenha certeza que se achatou as duas do mesmo jeito e que elas estão do mesmo tamanho. E com o palito de dente, a gente põe ele do lado, tendo certeza que você não deixou o palito de dente aparecer nem atrás nem na frente e que as duas orelhas estão do mesmo tamanho. E põe pra secar no isopor. Ou em cima do EVA, eu sempre uso EVA e isopor. Agora pro sapatinho, a gente vai usar 14 gramas de preto, a gente vai fazer uma bola e uma forma de coxinha. E na ponta vai estar bem bolinha, a gente vai deixar bem bolinha, vai só apertar atrás onde a perna vai começar. E a ponta do sapato vai estar bem com uma bolinha, como é a do Mickey. Sempre imprime uma foto do Mickey, se vocês podem ver, assim, atrás no meu vídeo tá a foto do Mickey Manheiro que eu tava olhando pra fazer meu modelo. Mas sempre imprime pra vocês terem certeza que vocês estão pegando todos os detalhes. Com a seca de gravata, eu tô marcando embaixo do sapato só pra dar um detalhe da sola. E eu vou fazer isso no outro também. Se vocês não tão me seguindo ainda no Instagram, vão lá me seguir no Cup and Cakes Gourmet, porque às vezes eu ponho vídeo que eu não tenho aqui, vocês podem ver e me pedir pra fazer vídeo. Com a bolinha de 30, eu só cobri a bolinha, eu nem abri a massa e cobri, que nem a gente cobriu a cabeça, eu só cobri mesmo, porque eu queria que o isopor não ficasse em contato com a massa pra não encolher. No 13 gramas de massa branca, eu vou fazer esse rolinho bem comprido e vou cortar no meio pra fazer as pernas. E as pernas têm um pouquinho menos de 3 dedos, 2 dedos e meio de altura, mas sempre confere com o que você tá fazendo, o tamanho que você quer o seu Mickey que seja o seu Mickey. Eu vou deixar bem enroladinho, bem lisinho, os dois do mesmo tamanho, e vou colocar já o palito de dente embaixo e em cima, pra quando a gente começar a montar, já tá perfurado. Dos dois lados. Tira toda a marquinha e deixa a parte de baixo um pouco mais fina que a parte de cima, pra ser a coxa da perna. Agora a gente vai começar a montar o Mickey da posição que você quer que ele seque. Então, eu tô usando esse bolo fake aqui de isopor, eu pus um EVA por cima e vou começar a montar meu Mickey. Eu quero que meu Mickey esteja olhando pra mim e segurando a barriga dele, porque isso foi o que minha cliente me pediu. Então, eu já vou colocar os dois sapatos meio que abertos e posicionar a perna e o sapato olhando de lado, como se ele estivesse olhando na frente pra ela. Mas se você estiver montando só o Mickey, ou se você quiser ele sentado, essas coisas é agora que você vai começar a montar do jeito que você quer que ele fique. Cuidado pra quando você apertar o palito, pra você não perder a forma da perna, então sempre usa alguma coisa. Eu tô colocando a bolinha que a gente só cobriu em cima e puxando o excesso da perna pra cima. Atrás também. E já coloca do jeito que você quer que ele fique de pé. Agora com uma cobrinha branca, eu só vou preencher esse buraco que ficou entre a bolinha e a perna, porque eu quero que pareça uma calça, não que pareça que a barriga esteja totalmente fora do corpo. Então, agora a gente vai alisar bem esse lado. E alisa bem, se precisar de água, também pare um pouco de água. Faz devagarinho, mas tira todas as marcas, porque a hora que secar não dá mais pra tirar. Se você não conhece meu canal ainda, que é o Cup and Case Curumê, seja bem-vindo. Eu espero que você se inscreva no nosso canal aqui. Eu faço de tudo, de biscuit, de papel, tudo pra sua festa, de lembrancinha, a bolo fake, e eu espero que vocês gostem. Então, aperta aí o botãozinho de se inscrever, e aí você não vai perder nenhum vídeo. E eu tô usando um pouco de água pra deixar bem lisinho. Eu não quis passar rápido essa parte do vídeo, porque eu quero que vocês vejam que realmente demora um pouco até você alisar tudo e pegar do jeito que você quer. Mas quanto mais detalhe você se preocupar e alisar, mais bonitinho fica no final. Com 23 gramas de azul, a gente vai começar a fazer o corpo dele. Eu fiz uma bolinha e uma coxinha, e eu achatei embaixo e em cima. Em cima vai ficar bem redondinho, embaixo vai ficar achatadinho mesmo. E a gente vai fazer, vai apertar esses dois lados com o dedo, pra fazer a base debaixo da jaqueta. Então, eu quero apertar pra fazer essa parte bem fininha, e apertar por dentro pra fazer um buraco. Porque eu quero que a bola que a gente colocou no corpo, encaixe bem ali no meio, pra fazer a jaqueta tá em cima da calça. Não só tá em cima da bola. Então, eu vou apertar, beliscar bem esse cantinho, e vou fazendo um buraco no meio, pra conseguir colocar a bola, pelo menos até o meio da bola, a jaqueta tá em cima. Agora eu vou cortar, porque na foto que eu tô olhando, que vocês devem ter imprimido qualquer foto, eu tô seguindo os detalhes da jaqueta, e um lado da jaqueta tá mais curto que o outro, então era por isso que eu cortei, e eu vou continuar apertando, e fazendo o detalhe da jaqueta. A jaqueta tem todo esse drapeado embaixo, essa marcação, e é isso que eu vou começar a fazer agora. Eu acho mais fácil fazer o detalhe da jaqueta quando não tá no corpo ainda, porque assim você não esmaga o branco, não faz marcação na perna, nada. Então, eu prefiro marcar, pelo menos os detalhes maiores, quando não tá no corpo, antes de colocar lá. Então, eu vou marcar o meio, que ele tem um meio e um monte de botão, e vou marcar ali embaixo, onde tem a linha na foto que eu tô olhando. Sempre segue a da foto. Agora a gente vai colocar um palito de dente, um pouco de cola, e vocês vão ver o buraco que eu fiz ali embaixo da jaqueta, vocês vão ver que vai passar a bolinha, vai encaixar quase no meio da bola. Por isso que a gente fez aquele buraco, pra poder cobrir a parte da calça dele. Agora eu vou abrir uma minhoquinha azul, não tem medida, porque você só precisa que seja longa o suficiente pra fazer a gola da jaqueta. Então, eu vou fazer longa o suficiente pra dar a voltinha inteira, vou amassar, deixar bem achatadinha, vou enrolar, fazer um tipo um C, pra ver se vai cobrir toda a minha gola, e vou cortar na diagonal pra fazer essa golinha. Eu acho que é mais fácil fazer a gola fora da jaqueta, mas se você achar melhor cortar a jaqueta já como um todo, também você pode. Mas eu prefiro cortar na diagonal os ladinhos da jaqueta, e já deixar essa parte separada. Agora, com o azul de novo, a gente vai fazer dois rolinhos de 12 gramas cada um, pra fazer o braço. A parte de baixo do braço vai ser mais larga que a de cima, marca onde vai ser o cotovelo, e a gente vai apertar do mesmo jeito que a gente apertou a parte de baixo da jaqueta. Mas eu tô perfurando o embaixo, em cima do braço, porque eu ainda não sei como eu quero que o braço seja, e eu não quero que seque sem ter o buraco pra eu encaixar no corpo. Então, eu já vou deixar bem ali, mas você pode deixar depois de você fazer o molde também. E agora eu vou apertar ali embaixo da manga, depois de fazer toda essa marcação de paninho, e vou fazer a parte da manga parecer com a da jaqueta. Sempre olha a sua foto, e vai tentando seguir o mais detalhe que você puder. Essa manga dele pra baixo tem uma abertura bem grande, assim, como se eu fosse bem larga, é por isso que eu tô apertando e deixando essa marcação pra baixo. E a gente vai fazer a mesma coisa no outro braço. Agora eu tô perfurando com o palitinho onde vai o braço dos dois lados, porque como... Você tá vendo a foto que eu tô olhando ali atrás? Eles estão olhando de frente, mas eu quero que o Mickey e a Minnie estejam olhando um pro outro, porque a minha cliente queria que eu estivesse fazendo o Mickey segurando a barriga grávida da Minnie. Então, é assim que eu tô fazendo esse vídeo. Mas se você quiser que ele esteja segurando uma vela, que ele esteja com o braço pra baixo, é agora que você vai escolher do jeito que você quer que ele fique segurando e que o braço esteja posicionado. Põe a cola, o palitinho, e posiciona o braço do jeito que você quer que ele fique no final. Eles podem estar de mão dada, você não necessariamente precisa fazer a Minnie grávida. E se vocês quiserem o vídeo da Minnie, me avisa que eu vou fazer pra vocês, se vocês quiserem ver. Eu fiz o vídeo quando eu tava fazendo a Minnie e o Mickey, eu só não editei, mas se vocês quiserem ver, porque eu já fiz bastante vídeo de Minnie no canal, mas se vocês quiserem me ver, me dá um joinha e me avisa aqui embaixo, que eu edito o vídeo pra vocês também. E agora eu tô pondo no lugar aquela golinha que a gente fez, a cobrinha, a chatô, em volta do pescoço. Eu tô fazendo a bolinha em amarelo pro botão do Mickey. Aqui no vídeo, vocês estão vendo, eu pus quatro e um em cima, mas no final, eu não tenho essa parte do vídeo, porque foi um pouco antes da furacão vir pra cá, então depois eu não sei nem onde foi parar, mas eu tirei e fiz umas bolinhas ainda menores, em vez de fazer quatro botõezinhos, eu fiz seis, porque na foto que eu tava olhando, tinham seis botõezinhos. Então, eu fiz ainda menor o botão e troquei depois, mas eu não tenho no vídeo. Então, vocês fazem quantos botõezinhos vocês gostarem mais. Agora eu vou abrir uma minhoquinha em amarelo, bem fininha, e vou deixá-la bem achatada, pra fazer o detalhe da manga dos dois lados. Deixa a parte que vai se conectar na parte que você não vai ver, pra dentro da manga. Agora eu tô abrindo a cor de pele, e cortei dois corações do mesmo tamanho que a gente cortou no preto. Eu tô cortando dois, porque eu tava fazendo a mini ao mesmo tempo, mas se você for fazer só o Mickey, você só vai precisar um. E eu tô passando cola, porque o meu preto do rosto já tava um pouco mais seco, não era de um dia pro outro, mas já tinha algumas horas de seco, porque eu não gosto de colocar logo depois, pra não encolher e não ficar marca. E agora eu vou colocar a parte do rosto dele, que a gente fez de cor de pele. Aperta bem com a palma da mão, pra não ficar marca, e corta o excesso debaixo do coração, porque a gente não precisa dele. Agora, com 12 gramas de cor de pele, a gente vai fazer uma bolinha e um rolinho com mais ou menos uns 2 centímetros, 3. Tem que ser o largo suficiente pra cobrir aquele seu coração. Põe um dedo do lado do... num canto, um dedo no outro, vai pra cima e pra baixo, até você fazer essa forma, que do lado vai ser a bochecha, e o resto da sua massa tá bem no meio, onde vai ser o nariz e a boca. Essa é a parte mais difícil do Mickey. Então, se você não pegar dessa primeira vez, faz a bolinha de novo e tenta de novo, porque é a parte que chama mais atenção e é a mais difícil, e todo mundo acha que é difícil. Mas se você enrolar o dedo pra cima e pra baixo dos dois lados, você vai pegar esse jeitinho de fazer a boca dele. Então, tenta. Se você não gostou da primeira vez, faz de novo. puxa o excesso pra baixo pra você cobrir onde o preto e aquela parte que você cortou estavam se encontrando. Os dois lados onde você pôs o seu dedo pra cima e pra baixo é a bochecha, e aquela massa que ficou no meio, esse oval, é onde vai a boca e o nariz. Sempre olha esse modelo de lado também, não só de frente. Com a ferramenta de gravata, eu vou cortar, apertar dos dois lados pra começar a fazer a boca e fazer um risquinho dos lados da boca também. Com a ferramenta de bolinha, eu vou apertar bem ali no meio, já abrindo pra baixo um pouquinho onde vai a língua. Tô apertando pra cima um pouco dos dois lados e marcando bem onde tá a bochechinha e a parte do nariz. Eu vou apertar ali, fazer uma bolinha onde vai o nariz. Em caso, eu precise deixar secar de um dia pro outro e eu já tenho essa marcação onde vai o nariz. Eu já fiz o furo onde eu tô pondo a orelha. Sempre faz o furo antes. Não vai apertar a sua orelha e tentar encaixar o palitinho de dentro no isopor, porque você vai perder a forma. Ela não vai ficar tão redondinha perfeita. Então, pega outro palitinho, faz o furo e depois você coloca o palitinho do dente que tá a sua orelhinha já. E tenha certeza, olha bem pra elas estarem do mesmo tamanho. E sempre o biscuit encolhe um pouco. Então, sempre faz um pouquinho maior do que você quer que seja a orelha. Agora, eu misturei cor de pele com o vermelho pra ficar um rosa bem clarinho num formato de coxinha pra fazer a língua. Eu vou pôr naquele buraco que a gente abriu redondo e fazer a marcação no meio. Sempre limpa bem sua esteca. Por isso que eu tô demorando pra fazer, porque sempre que você trabalha com preto e vermelho, se você tiver sujeira na sua esteca, uma hora que você for pôr numa cor mais clara, vai ficar a ver sujeira. Então, sempre limpa bem sua mesa e suas estecas. Com 17 gramas de branco, eu vou começar a fazer o chapéu. Então, eu fiz uma bolinha, achatei no meio e quero que ela fique mais ou menos num triângulo em cima. Mas ela é bem achatada. É aquele chapéu de marinheiro. Então, sempre olha na foto que é mais fácil de vocês verem o detalhe e o formato na foto pra vocês terem certeza que tá do certinho. 3 gramas de amarelo, eu fiz uma bolinha e achatei pra ficar embaixo do chapéu. E sempre copia o formato que tá na foto. Agora, você pode... Tem duas opções. Fazer um monte de fiozinho copiando a pena e copiando todos os detalhes que tem no chapéu. Ou você pode imprimir também esse detalhe do chapéu bem pequenininho e colar ali. Se eu fosse fazer esse Mickey de novo, eu provavelmente iria imprimir e colocar ali. Mesmo se fosse fazendo com pasta americana pra comida, porque ninguém vai comer pasta americana e o gum paste deles aqui fica duro. Não é que ninguém vai morder. Você avisa a sua cliente porque eu acho que teria mais detalhes. O detalhe do chapéu é muito cheio de detalhinho. Então, é difícil de você fazer. Se eu fosse fazer de novo, eu imprimiria e colocaria detalhe. Mas o que eu tô fazendo é um círculo e um monte de peninha em amarelo por enquanto e tô puxando com o palito de dente pra fazer o detalhe da pena. Agora, eu vou fazer uma bolinha e achatar e duas bolinhas menores e achatar pra fazer o desenhinho do rosto do Mickey, aquela cabeça do Mickey, né? As bolinhas pra fazer a orelha e pra fazer o detalhe do chapéu. Achata bem pra ele ficar bem achatadinho só como se fosse um botão. Eu vou fazer esse círculo vermelho bem no meio daquele detalhe que a gente colocou e vou pôr a cabecinha dele que a gente acabou de fazer em amarelo em cima. Eu achei que colocando desse jeito ia ficar muito grande na cabeça dele pra encostar na orelha, então eu tô cortando um Vzinho, um meio em forma de V ali pra encaixar bem entre as duas orelhas e na frente da orelha não ficar muito excesso de chapéu. Então você olha e põe em cima da sua cabeça do seu Mickey e vê bem direitinho antes de cortar pra encaixar bem ali porque entre as duas orelhas você tem mais espaço que na frente da orelha. Pro nariz eu acho que era menos de 2 gramas minha balança não quis me falar mas você faz uma bolinha e coloca naquela marcação que a gente fez pra orelha dele. Agora com 5 gramas de branco eu vou começar a fazer a mão eu tô fazendo só duas bolinhas pequenas pra fazer aquela parte da luva que tem aquela parte achatadinha da luva e com 5 gramas a gente vai fazer uma bolinha uma coxinha e achatar bem pra começar a fazer a mão do Mickey daquela luva. Aperta bem na frente pra ficar esse triângulo meio achatado corta o V pra separar o dedão dos outros dedos lembrando que o Mickey e todos os personagens da Disney tem 4 dedos não 5 arredonda bem pra não ficar marcado e corta os outros dedos e a gente vai arredondar as pontas dos dedos também eu não tenho a parte pintando esse o rosto do Mickey porque isso foi vendido pra uma cliente e depois veio o furacão e eu acabei tendo que pintar sem poder estar filmando pra poder mandar então se vocês tiverem alguma dificuldade eu vou mostrar a foto aqui no final do vídeo como tá pintado vocês podem olhar o Mickey e bebê ou a Minnie e a mesma coisa sem os cílios a Minnie e o Mickey então vocês podem olhar lá desculpa não ter o final do vídeo é porque eu tava sem luz e eu não podia esperar voltar a luz porque eu nem sabia quando ia voltar a luz depois do furacão pra mandar esse esse topinho de bolo pra ela então eu não tive como filmar pra vocês mas agora eu tô pondo a bolinha e os palitinhos pra secar e ter certeza que ele vai secar na posição que eu quero porque esse Mickey vai estar segurando a barriga grada da Minnie se vocês quiserem que eu mostre a Minnie também eu fiz o vídeo eu não editei porque eu sei que eu tenho muito vídeo da Minnie no canal mas se vocês quiserem ver essa como ela é diferente de roupa diferente de posição e tá grávida vocês podem fazer grávida ou não vocês me avisam e eu vou fazer pra vocês aqui é ele segurando a barriguinha dela que foi a última parte do vídeo que eu tinha porque eu fiz o vídeo da Minnie e aqui é ele pintadinho de rosto se vocês tiverem alguma dúvida me deixa aqui escrito eu vou tentar avisar mostrar pra vocês ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como pintar só pintar o rosto do Mickey eu posso fazer também obrigada por vocês estarem assistindo e se vocês quiserem ver o da Minnie me avisa aqui embaixo um beijo tchau 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 tchau